O que é a família? A família FIRIESFREITS Ah, meu nome é RUSSO RISSO RISGO RUSSO RISGO Apera a luz, a luz, a luz, a luz, o alcançar Que me danava, a luz, o se devagar eu lutar A presença é que eu te dou pra mim, eu te dou pra lá Apera a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz E os olhos, eu te dou pra lá O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?